Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que vim, nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que vim, nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sair por mim Em todas as manhãs da minha vida Não vou evitar estar aqui Não deixe a minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Lusa preferida Ah, raio de luz Que iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Lusa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda a minha vida Não sai nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sair por mim E em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Lusa preferida Ah, raio de luz Que iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Lusa preferida Ah, raio de luz Por nossa amor É pra toda a minha vida Ah, raio de luz Por nossa amor Pra toda a minha vida Estou só Com o nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doente vazio Chamando você E é você É você Que foi embora Dizendo Me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo Não entendo Não entendo esse amor Não entendo Não desapareça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Não entendo Não entendo Não entendo Não entendo Que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Obrigado, Victor Parabéns Existem momentos na vida E lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui seresteiro das noites Cantei vendo aparecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra te oferecer Com flores pra te oferecer Enquanto eu cantar Enquanto eu cantava o amor Fui seresteiro das noites Cantei vendo os pingos da chuva Com flores pra te oferecer Fui seresteiro das noites Cantei vendo as noites Cantei vendo as noites Cantei vendo os pingos da chuva Cantei vendo as noites Cantei vendo as noites Cantei vendo as noites O ceresteiro das noites Cantei vendo o avarecer Molhado com os figos da chuva Com flores pra lhe oferecer O ceresteiro das noites Cantei vendo o avarecer Molhado com os figos da chuva Com flores pra lhe oferecer O ceresteiro das noites Cantei vendo o avarecer Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar meio de menina Me fez nascer no peito desta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De querer comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Inferno, a chuva, o altar Pra poder um pouco te ver E agora não durmo E agora não durmo E agora não durmo Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Ternura da minha alegria E agora não durmo Que vontade louca que eu tenho De querer com um beijo E agora não durmo A boca bonita, um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Tenura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, mal tempo A poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Tenura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, mal tempo A poder um pouco te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, mal tempo Enfrento a chuva, mal tempo A musa dos meus pensamentos Legenda Adriana Zanotto